Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, desde que a MIUI 13 começou a ser liberada aí na versão global para os Mi Pilots, que são aqueles que se inscreveram e foram aceitos no programa beta, tá todo mundo querendo saber como que faz para se inscrever no programa, se as inscrições já estão abertas novamente, como que faz aí para ser o primeiro a receber as atualizações e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom galera, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Eu estou vendo vários vídeos aí no YouTube, tem gente dizendo que você vai se inscrever no programa e dentro de duas horas você vai receber a MIUI 13 aí e galera, pelo amor de Deus, tem coisas que não precisa ser expert no assunto para ver que é mentira aquilo ali. As outras vezes que as inscrições foram abertas aí para o programa Mi Pilots, a Xiaomi abriu as inscrições, a galera se inscrevia no programa e depois de mais ou menos, acho que duas semanas, a Xiaomi divulgava o resultado. O resultado era divulgado da seguinte forma, era liberada uma lista com todos os IDs que foram aprovados e aí você ficava sabendo se você foi aprovado ou não. Então como é que a Xiaomi vai liberar uma atualização duas horas depois de você se inscrever no programa que leva em torno de uma semana, duas semanas, lógico que não é uma regra, né? Para divulgar os aprovados e depois liberar as atualizações. Então galera, pelo amor de Deus, não precisa ser muito inteligente para ver que essas coisas não existem. Então para início de conversa não existe isso de receber atualização em duas horas depois de se inscrever e também não existe um novo programa de recrutamento. Eu vou explicar com informações oficiais diretamente do grupo da Mi Comunidade, que é o Mi Fan Homes, lá no Telegram. Vamos entrar aqui no Telegram e olha só o que foi divulgado. O grupo é esse, você pode entrar aí se você quiser e vamos traduzir aqui a informação, certo? Aqui diz assim, ó, Olá Mi Fan, recebi relatório sobre um link, né, que está recrutando usuários. Na verdade é um antigo link de recrutamento da MIUI 12 que está sendo atualizado periodicamente quando os novos dispositivos são lançados. Então o que é que acontece? Não vou ler tudo, né, eu posso deixar aí traduzido para vocês. Não existe um novo programa, galera. Existe um programa que foi feito lá para MIUI 12 e se você se inscreveu nesse programa e foi aceito, você recebeu o Mi Pilot da MIUI 12, da 12.5, você vai receber da 13 também. Blindado, eu não me inscrevi em momento algum. Posso me inscrever? Pode sim. Você pode pegar o link, se inscrever, sabendo que se trata de uma versão beta, que pode haver bugs e ciente também de que a Xiaomi não vai informar se você foi aceito ou não. Então, apenas a atualização chega aí para você ver a OTA e você decide se instala ou não. Então o que é que acontece? O link está aqui, ó. Foi divulgado oficialmente, não é o blindado que está falando, é informação diretamente da Xiaomi. Já advertiu aqui para não acreditar em todo mundo que fica postando aí. Então eu estou postando o link oficial aqui, o divulgado. Eu vou abrir diretamente aqui para vocês verem, certo? Vamos botar lá, ó, para abrir no Chrome. E aqui está, ó, é o recrutamento que foi feito desde a MIUI 12 e você pode tentar a sua inscrição. Se você já se inscreveu, não precisa se inscrever novamente. Se você já foi aceito no programa, aqui está uma nota informando que se você se inscreveu no recrutamento anterior, ou o seu MIID está na lista de seleção anunciado no passado, não há necessidade de se inscrever neste recrutamento, beleza? Você que não se inscreveu e quiser se inscrever, você pode tentar a sorte, ok? Sabendo de todas essas informações. Versão beta, contei bugs, né? Se você tem só um dispositivo, você trabalha com ele, pense direitinho, mas para depois não ficar no alvoroço quando começar a sair outras atualizações, se inscreve logo se você quer receber em primeira mão e não tem problema. Aqui está o link para os dispositivos da linha Mi e linha Redmi. A linha Poco, ela não foi divulgada lá naquela publicação do Mi Fans Home, mas eu tenho um link aqui antigo, né? E eu já vou deixar avisado para vocês, certo? Que eu não tenho certeza se para a linha Poco é válido também essa informação de que você pode se inscrever e tentar a sorte, certo? Então eu vou deixar o link aí do último recrutamento para a linha Poco, que é esse aqui, ó. E aqui você pode verificar quais os dispositivos que estão dentro do programa. Lembrando que os dispositivos da linha Poco ainda não estão inclusos lá no cronograma de atualizações da MIUI 13, mas você pode tentar a sorte. Eu não estou dizendo que você vai ser aceito e que a Xiaomi vai selecionar o seu ID, não é nada disso, você pode tentar a sorte. O que foi divulgado lá na Mi Comunidade foi o outro link para a linha Mi e para a linha Redmi. Linha Poco é um adicional que eu estou colocando aqui que você pode tentar a sorte, beleza? Para se inscrever é bem simples. Eu vou fazer aqui, ó, pelo da linha Poco, certo? Leiam a postagem aqui, galera, tá? Tem algumas informações bem importantes e ler sempre é bom para que vocês não sejam enganados aí, né? Com vídeos, fakes, clickbaits que não tem nada a ver. Não existe isso de ser aceito na mesma hora e receber atualização em duas horas. Aonde que tem essa informação? Nunca nem vi isso, né? Mas vida que segue. Cada um acredita no que quiser. Eu não acredito em Papai Noel, certo? Então vamos lá. Se inscrever aqui. Vamos clicar aqui no link. E você será redirecionado para essa página aqui, certo? Vamos aguardar aqui. Carregar. E aqui é só preencher as informações. Vamos lá. Aceitar os termos. Aceitar os termos. Pronto. Vamos colocar para traduzir aqui, galera. Para ficar fácil para a gente, certo? Vamos lá para a inscrição aqui. Aqui você pode selecionar sim. Eu recomendo que vocês leiam tudo direitinho. Vamos em sim novamente. Avançar. Aqui ele vai perguntar se você tem mais de 18 anos. Certo? Ele fala para você fazer um backup e tudo mais. Leiam isso aqui. E aqui ele vai pedir para vocês selecionarem o Mi ID. Beleza? Eu vou pegar o meu Mi ID aqui. E para você achar o seu Mi ID, você vai até a sua conta Mi. Pronto. Ele já passou. E aqui, deixa eu colocar em inglês para dar para a gente entender direitinho. Aqui ele traduz ali. Aqui ele vai perguntar qual é o seu dispositivo. Poco F2 Pro, Poco X2, tal e tal e tal. Poco C3. Eu vou botar Poco F3, que aqui é o meu Poco F3, certo? Vou avançar. Aqui eu acho que ele vai pedir para identificar a região. Eu vou colocar aqui como região global, que é a Mi. E aqui eu vou em avançar. Aqui ele pergunta se todas as informações são preenchidas com verdade. Sim. Avançar. Pronto. Já estou inscrito aqui no programa. Lá no da linha Mi, ele pede para colocar o e-mail também, mas ele dá lá o número que é para você digitar no discador, que eu acho que é asterisco, jogo da velha, jogo da velha, 06, jogo da velha. Mas lá tem tudo escrito e você pode saber como verificar a sua versão, o seu Mi ID e tudo mais. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Então, vamos lá.